Marta Rocha encantou o mundo com sua beleza, ficou em segundo lugar no Miss Universo em 54, em uma votação repleta de mistérios. Posteriormente, o Brasil conseguiu o tão sonhado título em 63 com Ieda Vargas e em 68 com Marta Vasconcelos. No entanto, as duas Miss não são muito lembradas nos dias de hoje. Já a Marta Rocha, que ficou em segundo lugar em 54, ficou muito famosa, virou sinônimo de beleza, virou nome de torta, nome de carros e outras homenagens. O conceito de beleza com o passar dos anos mudou muito. Hoje em dia, para ser Miss, tem que ter um corpo muito diferente das Miss das antigas. Embora Marta Rocha sempre será referência se tratando de Miss Brasil Miss Universo. Marta Rocha, a Miss que encantou o mundo com sua beleza, perdeu todo o seu dinheiro e passou os últimos anos de sua vida em um asilo. E este o vídeo de hoje, deixe aí nos comentários, você prefere as Miss de hoje ou as Miss das antigas? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para o vídeo. Maria Marta Raque Rocha nasceu em Salvador, Bahia, no dia 19 de setembro de 1932, sob o signo de virgem. Foi então a rainha da beleza. Foi eleita a primeira Miss Brasil oficial em 1954. Aos 21 anos, ela participou do Miss Bahia, vencendo o concurso. Em 26 de junho de 1954, foi eleita Miss Brasil no hotel que tandinha em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em julho do mesmo ano, em 1954, logo depois de chegar aos Estados Unidos, tornou-se a favorita na casa de apostas para vencer o Miss Universo. No entanto, ficou em segundo lugar, perdendo para a americana Miriam Stevenson. De volta ao Brasil, tornou-se referência nacional de beleza e alcançou fama. Segundo o texto, no Clique RBS, em 2014, o ideal de beleza consolidado pela baiana seguiria influenciando gerações e gerações de mulheres pelas décadas seguintes. Filha da paranaense descendente de alemães, Hansa Raque Rocha, com o professor e engenheiro baiano Álvaro Pereira Rocha, ela casou-se cedo com o banqueiro português Álvaro Júlio Victoriano Piano e com ele teve dois filhos, Álvaro Luiz e Carlos Alberto. Em 59, com a família vivendo na Argentina, seu marido faleceu em um acidente de avião. Voltou ao Brasil, então, com 29 anos e em 1961, casou-se com Ronaldo Xavier de Lima, com quem teve uma filha, a artista plástica Cláudia Xavier de Lima. Posteriormente, em 1995, Marta perdeu todo o dinheiro para o seu cunhado. Sobre isso, ela escreveu em seu Facebook em 2019. Em 1995, com a fuga de meu cunhado com todo meu dinheiro, superei meus problemas com o suporte de meus dois filhos, duas amigas e meu trabalho honrado, vendendo os quadros pintados por mim e ganhando o cachê para divulgar o concurso Miss Brasil. No ano de 1996, Marta passou a aparecer em júris de concursos de beleza, tornando-se a primeira Miss a cobrar cachê para fazer este tipo de trabalho. Em uma entrevista publicada em 2006 pela revista Isto É, Marta explicou que era uma necessidade, pois no ano anterior, perdera todo o seu dinheiro que tinha com a falência de uma instituição financeira, a Casa Pinto, comandada à época por um de seus familiares no Rio de Janeiro. Em 2000, ela descobriu ser portadora de um tumor de mama após assistir a uma reportagem televisiva sobre mutirões de saúde que promovia o autoexame. A partir daí, Marta passou a ter outro estilo de vida. Nesta época, chegou a morar em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Marta Rocha faleceu aos 87 anos no dia 4 de julho de 2020, após uma insuficiência respiratória seguida de um infarto. Seu sepultamento foi realizado no dia seguinte, 5 de julho, no cemitério Santíssimo Sacramento, em Niterói. Segundo o site, a Agência Brasil, link na descrição, Marta Rocha passou os seus últimos dias na Casa de Repouso Carol Caminha, em Icaraí, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde morava há um ano e meio. Acontece que ela foi levada para essa Casa de Repouso porque lá ela tinha melhores cuidados. Marta passou, então, seus últimos dias nesta Casa de Repouso, mas estava sempre recebendo cuidados dos filhos. Álvaro Pinto, um dos três filhos da Ex-MIS, disse à Agência Brasil que a mãe sofria de enfisema pulmonar e teve o quadro agravado por insuficiência respiratória. A equipe médica da Casa de Repouso chegou a chamar uma ambulância, mas quando ela chegou, Marta Rocha já estava sem vida, vítima, então, de um infarto fulminante. Segundo Álvaro, há cinco anos, Marta fez uma cirurgia no fêmur e, após voltar para casa, foi diagnosticada como infecção bacteriana intestinal superagressiva adquirida no hospital. Ela permaneceu internada por cinco meses em outra unidade hospitalar, mas, desde então, passou a ter dificuldades de se locomover e passava a maior parte do tempo deitada. O filho revelou que, ao ser identificado o enfisema pulmonar, Marta Rocha abandonou o hábito de fumar, mas o pulmão já estava comprometido. Pelo quadro do estado de saúde que a mãe vinha enfrentando nos últimos anos, para Álvaro, a mãe descansou com a morte. Ele relatou, foi um descanso para ela. Teve uma morte relativamente sem grandes sofrimentos. Ela já estava pedindo mesmo para Deus levá-la. Foi até uma graça no meio da tristeza. Não dá para negar, porque a cada dia acelerava mais o quadro de saúde. Tinha desenvolvido também surdez e tinha dificuldade de comunicação. E o filho finalizou, nessa época da pandemia, não se podia visitar em uma casa de repouso, porque as visitas estavam proibidas. Então, foi um descanso para ela, afirmou o filho. A Álvaro disse que, enquanto a mãe permaneceu na casa de repouso, foi super bem tratada por toda a equipe da unidade, que dedicava a ela muito carinho. O filho disse que ela se mudou para o local para que pudesse ter acompanhamento médico durante 24 horas. Dentro da medida do possível, ela teve um fim digno. Relatou. A Álvaro foi um filho presente e cuidou muito de sua mãe nos últimos anos de sua vida. Mesmo ficando em segundo lugar para nós brasileiros, Marta Rocha foi, sim, a nossa Miss Universo de 1954. Este foi o vídeo de hoje. Não esqueça, deixe aí nos comentários. Você prefere as Miss das antigas ou as Miss de hoje? Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou indo embora, mas eu voltarei. Estou indo embora, mas eu voltarei.